Deixa eu mandar um beijo, são 12 horas e 15 minutos e nesse momento é hora de almoço lá na Caixa Econômica, na agência que fica aqui no Bolevar. E eu preciso mandar um beijo para Núbia e Sidney. Sidney que é bancário, tá aí ó, esse é o Sidney. E a Núbia é a esposa dele, né diretor? A Núbia é a esposa dele, não trabalha no banco, quem trabalha lá no banco é o Sidney. E Sidney está na hora do almoço e assiste o programa todos os dias. Agora eu quero só ver se Sidney não viu o programa justamente hoje. Já pensou? Sidney tem que cobrir o colega lá na fila tal, no Caixa Tal, lá o Sidney vai para lá e não vê o programa. Sidney, um grande beijo, muito obrigada pelo atendimento dispensado ao nosso querido diretor Ivan Nascimento. Um grande beijo e continue simpático, porque se você agradou Ivan, é porque você realmente é simpático e a sua simpatia deve vir do coração. Porque esse menino não é fácil não, minha gente. Ela atendeu, disse que assiste o programa, que assiste a gente aqui todos os dias. Muito obrigada Sidney pela audiência, obrigada Núbia e obrigada a todo mundo lá da Caixa Econômica que fica com a TV ligada no nosso programa da Comunidade Não Agora, tá? Obrigada gente, deixa eu aproveitar para mandar um beijo também para a Jana, Jana Martins que faz unha de gel, um beijinho. Janinha que está assistindo o programa também, não perde o programa nem um dia, um grande beijo, viu? 12h16, chamar o que agora diretor? Polícia, solta sirene, o homem foi preso e o menor apreendido. Eles são acusados de assaltar várias residências no Parque 10, zona centro-sul da cidade. Será que eles assaltaram a tua também diretor? Porque o diretor também foi vítima, viu, de um assalto. Será que eles também foram? Né? Será que foram eles também? Vamos acompanhar direitinho a história com o Bruno Fonseca aqui na tela, Bruno. Pois é, Márcia, a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha especializada a roubos em residências pelo Parque 10, um bairro nobre aqui da cidade de Manaus, diga-se de passagem. Só na semana passada, essa quadrilha conseguiu roubar duas residências, levando joias, carros e muitos outros pertences das famílias. Quem vai explicar melhor pra gente sobre tudo isso é o delegado do 23º DIP, o doutor Cicero Túlio. Mas antes de conversar aqui com o doutor, deixa eu mostrar aqui os dois, né, dessa quadrilha. Um já era por mandado de prisão, o Vandellan Nunes da Silva, de 32 anos, né, que estava com esse adolescente de 15 anos também, que é um integrante dessa quadrilha que efetuou dois roubos a residências no Parque 10, na zona centro-sul da cidade. Doutor, né, em tudo isso aqui eles conseguiram, isso aqui é parte, né, do que eles conseguiram roubar, e ainda existem esses dois bonitinhos aqui, ó, que ainda estão foragidos, é isso, né? Olha aqui, ó, o Wilson Castilho de Souza, que é também, já é confirmado aí pela polícia, ele é um dos foragidos dessa quadrilha. E em seguida tem o Bambam aí, ó, conhecido como Bambam, o Ricardo da Silva Júnior, que também está foragido. Agora quem vai explicar melhor pra gente é o doutor. Doutor, conseguiu aí pelo menos esses dois já, né, já estão fora de combate, né? Bom dia. Sim, com certeza. É mais uma ação exitosa aí da equipe de investigação do 23º DIP. Ainda na noite de quinta-feira, quando fomos noticiados aí da ocorrência de um dos delitos, onde eles adentraram violentamente na casa das vítimas situadas lá no Parque 10, as amarraram, torturaram e levaram diversos pertences, inclusive o seu veículo. Então as equipes de investigação caíram a campo, conseguiram aí identificar os suspeitos através de imagens de câmeras de segurança situadas nas localidades lá da residência das vítimas. E na tarde de ontem conseguimos êxito aí em localizar e recuperar o veículo das vítimas, juntamente com o veículo que foi utilizado pra apoio dessa quadrilha e parte dessa quadrilha aí que está sendo apresentada aqui agora, o menor, e esse maior aí, o Vanderland, que responde inclusive pro sequestro. É uma quadrilha especializada a roubos à residência, altamente periculosa, perniciosos pra sociedade amazonense, conseguimos êxito aí em capturá-los e retirá-los de circulação. O que acontece com esse, com o menor, com o que já tinha mandado? O Vanderland, ele está sendo indiciado por associação criminosa, por corrupção de menores e também pelo roubo majorado, e o menor está sendo aí indiciado também pela prática da associação criminosa e do roubo majorado. Os outros integrantes da quadrilha já foram identificados, as equipes de investigação estão a campo tentando localizar e capturar eles, e o outro indivíduo que é o Neil Clayton, que é justamente o piloto do Honda City, vai ser apresentado hoje à tarde lá na base do 23º DIP, onde irá responder também pelos delitos de associação criminosa, corrupção de menores e roubo majorado. Muito obrigado. Então, doutor Cícero Túlio, titular do 23º DIP, que fez um excelente trabalho. Agora, me diz uma coisa, isso aqui é teu? Olha só, gente, acredite, eles tiveram a coragem de assaltar a casa de um lutador de MMA. Esse pó de negócio desse, meu amigo, a gente vai começar com ele aqui, vamos mostrar o rosto. Como é que foi? Você acha que eles já estavam planejando assaltar a sua casa ou foi aleatório? Não, foi aleatório. Com certeza eles estavam esperando a oportunidade de que alguém da vizinhança pudesse dar, né, pra eles invadirem. O que foi a ação dele? Foi muito rápido. Foi uma coisa que eu não pensei em nenhum momento em reagir, entendeu? Mas foi no momento que eu fui botar o carro na garagem, aí nos abordaram com o Honda City, pararam e já saíram três do carro armado. E já renderam eu e minha esposa. E já nos botaram pra dentro e já foram mandando a gente deitar, mandando a gente deitar. Aí depois que descobriram, acho que eu era lutador, aí me amarraram as pernas e os braços, né, e ficaram lá fazendo a limpa na nossa casa. Aí levaram tudo, passaram mais de 30 minutos dentro de casa, fazendo de refém, com as luzes apagadas e todo o tempo nos ameaçando. A gente vai conversar aqui agora com o Vanderlan. Não vou nem conversar com esse rapaz de 15 anos, porque ao invés de estar estudando, fazendo alguma coisa boa, tá por aí roubando os outros, né, meu irmão? Vanderlan, isso procede realmente? Você cometeu aí esse ato de criminalidade? Estava junto fazendo roubo na casa dos outros? A minha participação era só na direção mesmo. Você só dirigia os carros? Só. Mas tu sabia que o que estava sendo feito, que vocês estavam conscientes que estavam assaltando a casa dos outros? Estava. O que que tu ia ganhar nisso? Não tem nada a dizer? Nada a dizer. Tá arrependido ou não? Tô. Tá muito, vai pagar lá dentro da penitenciária. Agora eles vão ver aí, né, vão pensar bastante o que eles fizeram, e sabe Deus quando é que eles vão voltar pra rua, né? Tomara que nunca. Bruno Fonseca parou agora. Tá arrependido nada, tá arrependido coisa nenhuma, não. Ele disse tá porque tá ali a câmera da todo mundo, mas arrependido é uma coisa que ele não tá. 12 horas e 22 minutos. Sabe por que que existem crimes como estes? Lá vai o pessoal lá dentro, me tira onda comigo. Por causa do tráfico de drogas. É por isso, sim. A culpa é da droga. E a gente vai trazer aqui uma das maiores apreensões do Estado. 900 quilos de cocaína pura. Pura. Milhares de reais serão incinerados. Ainda bem, quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é Marquilze, né, diretor? Marquilze Pereira é ela que conta essa história pra gente. Marquilze, que furo, hein, Marquilze? Foi lá fazer a apreensão de 900 quilos de entopecente. Acompanhou e vai trazer as informações pra gente. Marquilze. Pois é, Márcia, um peruano e um brasileiro foram presos e são quase 900 quilos de cocaína pura. Aqui ao meu lado está o delegado Paulo Mavignier. Delegado, como vocês... Errado em uma praia aqui da região metropolitana, não é isso? Perfeitamente. É uma ação de investigação do DENARC em conjunto com a SEAI. Ontem as forças estavam posicionadas no rio. No momento em que ele vinha passando, foi feita uma abordagem. Nessa lancha, ela vinha sendo rebocada por uma rabeta. Na lancha tinha um peruano e na rabeta tinha um brasileiro. No momento da abordagem, verificamos que o assoalho da lancha, o piso, era bastante elevado, formando diversos porões ao longo da lancha. Então, o cão farejador foi embarcado. Rapidamente, ele encontrou um saco com peças de cocaína. O rapaz da rabeta, o brasileiro, que vinha conduzindo, vinha rebocando a lancha, disse que foi buscar o peruano por volta de meia-noite do dia anterior numa praia ali na região do Curari, nas proximidades entre Iranduba e Careiro da Vazia. Retornamos a essa praia. O cão fez o trabalho de faro no local e rapidamente encontrou um entorpecente que estava enterrado. Retiramos esse entorpecente. Foram mais de 25 sacos, uma quantidade muito grande, de cloridrato de cocaína. Essa droga pesada, ela totalizou aproximadamente 900 quilos aqui no departamento, contabilizando um prejuízo de mais de 20 milhões de reais. É uma das maiores apreensões de cocaína? Essa é a maior apreensão de todos os tempos. Obrigada pelas suas informações. Olha, Márcia, o cinegrafista Valfran vai mostrar os cães que foram usados. São cães do canil da PM que passaram a ser usados aí, né, nesse combate ao tráfico de drogas. Assim como os cães, eles também têm usado drones para identificar aí, né, algumas irregularidades nessa região metropolitana. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Uma salva de palmas, Ricardinho, para a polícia, que deu um prejuízo de 20 milhões de reais para mais uma organização criminosa. Uma salva de palmas para os cachorrinhos também. Tá ótimo. Uma mulher foi presa ontem dentro de um táxi. Ela foi pega com mil trochinhas de cocaína. Não me interessa a quantidade. O que interessa é que saiu de circulação. E quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno. Olá, Márcia. Pois é, por volta das 11 horas, a polícia avistou um táxi na rua São Luís, no Morro da Liberdade, quando uma passageira foi desembarcar do táxi, percebeu a presença da viatura da polícia e resolveu embarcar novamente para sair do local. Aí a polícia percebeu, Márcia, que a manobra, né, foi em acompanhamento do táxi até abordar aí o táxi, né, já ali na rua São Vicente, próximo a uma pizzaria. Ao fazer a busca no táxi e revista, Maria Climeide Marques, de Almeida, de 48 anos, foi encontrado com ela, Márcia, só mil trochinhas de supostamente cocaína embalados aí em sacos plásticos, que seria distribuído no Beco São Luís. A suspeita foi detida e foi levada, encaminhada, lindamente, para o primeiro DIP, e aí ela vai ter que justificar o que cada trouxinha dessa representa na vida dela. Bruno, você que é para agora? Ela lá sabe, ela não sabe nem por que o nome dela é esse, ela não sabe nem por que é a vida dela, vai já mesmo saber o que representa cada trouxinha. Agora, a pergunta de uma mãe que tem o filho usuário de Torpecente que representa uma trouxinha na vida dessa mãe, aí ela vai saber dizer. Né não, Jeane? Exatamente. Né não? É uma indignação isso, né, Jeane? Mas deixa, pode deixar que eu falo, Jeane, que a gente só fala de coisa bonita, só fala de maquiagem, beleza. Nada de negócio de falar de coisa triste, não. Quem quer comprar a maquiagem da Importadora 3 Elefantes no interior, qual é o procedimento? Faz como? Pode ligar, pode no WhatsApp, né, que é o 993138567, que será bem atendido, a gente passa todas as imagens e você faz o pedido. E se ela quiser, se a pessoa quiser vir aqui para a cidade, vai lá na Importadora 3 Elefantes agora e o novo endereço. Quais são os endereços? Isso, né, o do centro, que é a Guilherme Moreira, número 118, e agora no Veraldes, rua Rio Mar, 429. No shopping, né? Como é o nome do shopping? É Veralves Mall. No Veralves Mall. É ali na João Valério, do lado direito, né? É só procurar lá onde está em Veralves Mall, é isso? Está escrito lá Veralves Mall? Então está ótimo. Telefone é o mesmo telefone para contato? É, 3633-3604. Então você que tem do outro lado fica ligado. E agora eu vou dizer alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Importadora 3 Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Atenção, quem vai dar o alô é a Jeane. Diz aí, Jeane. Alô. Não ouviu. Alô? Poxa. Alô? Ei! Ei, menina! Ficou com vergonha. Tu está sabendo que está no programa ao vivo? Vamos lá, alô? O diretor vai providenciar outra ligação. Além da marca Playboy, quais são as outras marcas que a gente encontra lá na... A Ruby Rose. Nós somos distribuidores da linha de maquiagem Ruby Rose, que é uma linha bem extensa, com preço bem legal para quem quer vender. O batom de latica, que eu adoro. O batom latica, que é o batom das estrelas. Maybelline, brilha, 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 estrelinha. Tem também Maybelline? Tem, Maybelline, Vult, Tracta. Vult, adoro Vult, Tracta. A nova loja da Importadora Três Elefantes. A gente está esperando mais um contato aqui com o telefonema aqui do diretor, que ele está fazendo agora. Vamos lá para o Jorge Teixeira. Não diga alô, diga Importadora Três Elefantes. Um novo conceito em maquiagem, agora também no Vieira Alves. Essa é a frase. Diz alô, diretor. Alô? Importadora Três Elefantes. Novo conceito de maquiagem. Parabéns. Deu! Você viu que a pessoa inventa na hora que confundiu o telespectador? Valeu! Quem está falando? Fala com a nossa produção. Alô? Oi, fala com a produção. Alô? Tudo bem? Ganhou, ganhou, ganhou. Obrigada, Jeane. De nada, de nada. Parabéns. Até a próxima. Até a próxima. Vou fazer a visita lá na loja do Vieira Alves, tá? Claro, aguardamos. Você que tem do outro lado, muito obrigada por mais esse programa da comunidade. Fiquei com muito carinho para você. A gente volta amanhã, se Deus quiser, nossa senhora permitir. Um grande beijo para você e uma boa tarde. A gente vai ficando por aqui e amanhã tem mais. Beijos! Tchau. 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 Tchau.